e aí e deixou a coisa aqui e pode ligar agora né e pode pode E aí quem você vai ligar aquele negócio barulhano e aqui tá muito barulho e aí A nossa varinha vai ficar jogando. Tá daqui? Aperta, vai sair nos poucos. Mas não tem número aqui. Não, pode apertar. Tá bom, não vai sair. Vem lá. É uma bola branca. Como é que é a bola branca? Como é que é a bola branca? Vai, tá bom. É uma bola branca, não foi muito rápido pra sair, espira. Bola branca? Vai lá e olha no espelho aqui. Cadê você? Aqui, 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 aqui. Vem aqui. Pode colocar aí, tô aqui do lado. Coloca rápido, vai ao tempo. Nossa, ganhei cinco diamante. Ó, ó. Não dá mais. Ó, plantar outro. Nossa. Pegar tudo, mano de... De guloso. Salve, Yoshi. Tranquilão, persia. Matou alguém lá no X1 dos Cria? Tava jogando X1 dos Cria lá. Tua irmã tava na partida. Aí ela foi lá, acho que, lutear o cara lá. O maluco foi lá e matou ela. Sem ela bater pra nada. Foi lá e matou, cara. Quando que a Gabriela tava jogando? Agora. Não era pra ela jogar. Ela tava online, não foi eu que chamei. Ninguém mandou vocês chamar. Eu não chamei? Ela vai ficar sem celular por causa de vocês. Quem disse que foi eu que chamei? Ela já tava online. Então ela se prepara, que eu vou falar com a mãe. Fala pro pai dela, que daí ela perde o celular. Cláudia tá falando aí? Oi, Cláudia. Ele não tá falando. Ah, meu, ele não tá abaixo. Por isso ele não tava saindo só. O meu, 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 tá abaixando. Cláudia. Alô, alô, alô. Alô, alô. Puxa, que porra é essa? Olha o hack. Olha o hack. E o nome dele ainda é K, pô. Ué, o que é essa parada? Fica no gás. Eita, caralho. Ah, nem vai. Mentira, cara. Aí é pica, pô. Eu matei um só. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Ah, o hack aqui. Ele está e transportou. Ah, é hack. Ele vai se transportar. Corre, Giovanna. Ah, não, cara. Ele está e transportou. Matou a menina. Matou a menina. É hack, Dora. Corre, 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 corre. Ah, meu Deus do céu. Duvidou. Olha, está e transportando a Giovanna. Vai se transportar em cima de você, Dora. Mãe, cara. Que nojo. Que nojo, que nojo. Ele já matou 10, mano. Ele já matou 10, mano. Que nojo, velho. Escroto, mano. Usar hack, coisa de retardado. Salve, Arthur. Tranquilão? Não, não, não. Eu tô lá. Eu tô lá. Não, não. Eu tô lá. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer o primeiro. Olha, eu estou com a mão, não é? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão, eu estou com a mão. Não? Não? Eu estou com a mão. E... na chamada, rapaz? 50 cap... Amém? Não tá dando pro. O que que é isso aí? Chega de novo. Ele começa, mano. O que você está jogando? O que você está jogando? Mano, o que você saiu do grupo? 50k. Se fuder o nome do cara, velho. Engraçado. Eu até me assustei, hein, da hora que ele transportou para trás de mim. Olha os caras da KOF, Kold. Olha os caras da KOF, Kold. Hã? 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 5,5 de março. 5,5 de março. 5,5 de março. 5,5 de março. Vai comendo a manhã. O que foi? Eu consegui pegar por causa dele, só juntando esses diamantes ali Nossa, sai da frente, seu rato do caralho Não, 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 não se o prende a pães Você vai lá no estio de lá? Não se o prende a pães? É? É? Você tem que pegar por causa do ar? Não, 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 não Alguém pulou na pior parte do mato Tem gente pequena? Isso! Caiu o carenta! O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí 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 Que E aí E aí E aí Vá de cima Um doido Um doido Um doido Tem balde aí Tem balde aí Cabuda A puta é a pão, a pão, a pão, a pão, a pão. Muito afinal, muito afinal. Eu vou pegar esse maio, 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 maio Otário do carai Tem dois, tem dois, tem dois Acho que é nada, é nada Hum, esse tucho aí é gostoso, hein? Tem dois, tem dois Llel, Llel Tchau, wife Caralho. Tá que pariu, né? Eu tenho pra ver. Ah, porra. Quanto útil. Legal, mano. Legal, mano. Segundo procura a resposta. Legal, legal. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Caralho, tá legal de dois, louco. Agora tá meck. Can I throw a hand? Can I throw a hand? Easy. Easy. Back to me. Easy. Easy. Deitei mais. Deitei, marcada. Foi. Cadê o resto agora ainda? Opa Opa Não, não sei Descubriam 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 Têm apenas 2 enemy 2 enemy De onde? Isso é ruim de lá em cima apareceu. O outro está nele. Qual vai? Tem gelo, tem gelo. 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 dá um tiro que a beleza ó ó ó ó está caindo no o cara nele ó os braços, os braços, os braços os braços, os braços os braços os braços os braços os braços O mundo aqui está com uma mulher Eu vou sair fora O mundo aqui está com uma mulher Eu vou sair Isso é um vídeo que eu vou ver se tamponha, tamponha, tamponha Eu vou ver se tamponha, tamponha Eu vou ver se tamponha, tamponha Eu vou ver se 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 tamponha Ok, ok, ok Se inscreva no canal! Vamos lá. Cadê os caras ali das costas? Vamos lá agora. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Vem pra cá, seus miseráveis. Vem pra cá. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Puta tirando nas costas. Puta porra. Boa, boa, ikan Não, 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 não. Isto é um problema. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Merda! Aiep, 行く Aiep, 行く 命中 Aiep, 行葉 ست liegt Richard Vamos lá, vamos lá. 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 o barrilá 3 o que é a administração a minha a sua 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 a a a Deitei ontem, tem só um ali. Esse aí tem um minuto. Capa. T.O. aqui no meu bagulho aqui. Capa de T.O. Aqui nada não veio. Capa de T.O. Vamos pegar ela. Vem aqui, vem aqui. Espero que... T.O. Está aqui atrás. Vem. Vou dropar aqui, vou pegar aqui. Vem lá atrás, deixa eu ver. Vem lá, cara. Deixou umas três, duas de gel ali. Ah, pegaram a Alp daqui. Deixaram a Borbit. Ah não, Barret, o Borbit. Vamos lá. Já, vamos lá. É, até a ver se é a arma. tem um cara ali pelo canto e a se a 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 E a a a a a a a f a a a a a a a E tal que daí eu abra o Claudinho vai no loot da menina ela tava ela tava com uma 5G vai lá o Achá com muito E aí oi 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 E aí Também tô de 2 Também tô com 2 Traz a bunda Eu tô vendo a live e jogando Caralho, eu vou botar todo o tiro Tiro não, todo o dano Ah, né? Cara aqui, ó Eita, Claudinho, para, Claudinho 2k, Claudinho Claudinho, tem que parar com O cara tá fazendo quase 10 kills Não fiz nenhum Vai, Eduard, honra a Alpi Honra a Alpi, Eduard Ele tá muito miado O Claudinho deu um tiro nele O que vai ser real? Cadê tu? Tem outro de... É, Claudinho Tá com você, hein? Pode ficar com você Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É uma tom, você está um mikrofórum e múlum. É uma tomada de um o que é um o que é. É uma tomada de um o que é um o que é um o que é. É uma tomada de um o que é. O que é um barulho mártir, é muito bonita. Não 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 é um barulho mártir, é muito bonita. Tem cara aqui embaixo também. Não é um barulho mártir, é muito bonita. Não é um barulho mártir. Não é um barulho mártir, é muito bonita. O que é que é fora do seu parqueiro? O 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 que é fora do seu parqueiro? E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.